Fala aí galera, tamo aqui hoje pra mais um vídeo de Free Fire E hoje eu já queria pedir desculpas se vocês escutarem sons aí no fundo Porque tá bem difícil de eu gravar Free Fire Mas agora vamos jogar uma partida ranqueada aí Então já volto Beleza pessoal, já começou aqui Vamos tá pulando lá em pique Deixa eu marcar aqui em pique Que a gente vai tá pulando lá E de novo, desculpas pelo barulho no fundo Vamos pular já Pulei Vamos tá indo pra lá Deixa eu ver se tá caindo junto com nós Um, dois, três, quatro Tem quatro vindo junto com nós Ok Eu vou cair na casa da treta Essa aqui é a famosa casa da treta Uh Pique é tão baixo que É tão alto, quer dizer Ai meu Deus, vai cair um cara do meu lado Eu vou correr pra aquela casa Pessoal, eu tava jogando aqui E daí do nada caiu um cara na mesma casa aqui Imagina o que o cara fez O cara ele pegou o facão E ele veio me dar um tiro Não, quer dizer Ele veio me dar Ele veio me dar tiro aqui Ele veio me bater de facão E ele me deu Um Coisa na cabeça de facão Que eu consegui morrer Eu consegui morrer pro cara O cara me matou com o facão Tá bom Vamos lá do coleta e três agora Tem um cara lá Quero matar esse cara Lá, 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 lá Agora que eu vi Ai meu Deus Eu não consigo acertar esse cara Primeira kill Primeira kill Corre, corre Vamos dar a volta nessa casa aqui Cadê o cara? O cara tá ali, ó Ah, morremos pessoal Bora pra próxima partida Vou tentar jogar umas três hoje Pessoal, antes de tudo Eu queria pedir pra vocês Já se inscreverem no canal Porque eu sei que Tem muitas pessoas que assistem o canal aí E não tão inscritas Se vocês quiserem mais vídeos de Free Fire E que eu traga mais vídeos assim Ou vocês tem que se inscrever no canal E deixar o like Pra eu poder trazer mais vídeos assim E saber que vocês gostam Porque Tá tendo muito a pouco Inscrito E tá tendo muito pouco like aqui Tipo no último vídeo que a gente fez de Free Fire Tevei três likes E no Nossa primeira live do canal Foi de CSGO Ela teve muito Tem muitos inscritos Teve bastantinha, viu até Pra primeira live E também teve bastante likes E também teve a outra live lá Que ela teve muito mais view E também Ela Na verdade ela foi perdida Por causa de um De um comentário lá Que Nem sei direito o que aconteceu Mas Eu perdi aquela live E daí Eu perdi muita visualização E essa visualização Ela é muito importante Pra Nosso canal crescer E galera Me ajuda com isso Por favor Compartilha esse vídeo Com todo mundo Que você conhece Que tem o celular Que tem uma conta Que talvez eu possa fazer Jogando com inscritos Aqui nesse jogo Beleza Então pessoal Beleza Já peguei Minha mochila 3 aqui Lembrando que Isso aqui é ranqueado Da última vez Eu perdi 14 14 É troféu Alguma coisa assim É um troféu Eu perdi 14 E Agora Vamos tentar Não perder nada Vamos tentar ganhar Alguma coisa A gente já tá Subindo lá pra patina Que no caso Agora eu tô na ouro Vamos correr aqui Vamos estar andando aqui Ai cara Uh Pensei que tinha tomado dano Beleza Vamos estar subindo aqui Deixa eu tirar a arma Pra correr mais rápido Tomara que não venha A cara de cara aqui Nossa Que venha um cara de cara Com nós Meu Deus Tá Vou ficar com uma 12 na mão Se o cara estiver perto Chame a tua bala Cadê Tem cara aqui Tem cara aqui Aqui ó Ih Faleceu Tem outro Tem outro Pera aí Pera aí Essa bala espalha muito o tiro Deixa eu pegar a 12 Ai volta 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 Mata 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 Recarrega Mata Matei Boa Beleza galera Já matamos Nosso segundo aqui Deixa eu pegar o loot dele Torcer Pra não tomar um headshot Deixa eu pegar Essa pistola aqui Deixa eu correr pra cá Corre 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 Meu Deus Que bug Tá Cadê o cara Tem outro que lá Matei Matei Tem outro que lá Tá Tem um cara lá Tem um cara ali Eu quero matar ele Cadê esse cara? Aparece? O cara me deu o tiro Agora tá correndo Sério Olha lá Quando eu tiro a arma da cabeça dele Começa a atirar Tá Recarrega Agora vamos pra cima Olha ele tem dois aqui Tem dois aqui Tão brigando Tem um cara lá Ó Bicho na cabeça Beleza Entra aqui Entra aqui Agora pega ele Peraí Recarrega Matei Beleza Vem pra cá Matamos quatro Deixa eu me curar aqui Tem um cara ali na frente Outro cara lá Ah não deu Recarrega Ah Esse lag não tá ajudando Tá Não deu pra acertar Tem um cara naquela casa lá E tem outro ali 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 ó O cara tá fugindo O cara vem pra guerra e foge Ah tem outro vindo ali Peguei ele de doze Vem cara Matei um Foge 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 Peraí Cadê esse cara? Tá lá Tá vindo Eu vou esperar ele Pra dar um tirão de doze Nele Pra dar o tirão da vitória Beleza O cara fugiu Tem Zé Carrinho Deixa eu aumentar pouco volume Pra vocês escutarem Não diminuiu em pouco Beleza Zé Carrinho Lá Deixa eu ver o loot Desse cara Mira 4x Boa Não vou pegar esse drop Tão dando bala Tão dando bala Nossa Deu headshot nele Tem cara atrás Tem cara atrás Matei 6 kills 6 kills Cura 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 Tem mais 14 Além de nós Duas granadas Beleza Vamos tentar ganhar Galera Ganhar pra ficar bonito O que é o cara aqui? Recarrega Recarrega Olha o cara lá Volta aqui cara Para de correr Cara Fujão Cara Eu tô tentando matar esse aqui Tem um cara atrás de mim Me atirando Pera aí Eu vou matar esse cara Eu juro Por toda a minha vida Matei 7 kills Tem 13 vivos 14 comigo Beleza Cadê aquele cara Que tá me atirando Só deixa eu me curar aqui Se esconde Cura 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 Beleza Cadê o cara? Old Goni Tá revelando alguém? Aqui Aqui O cara tá lá Pega 12 Pega 12 Pega 12 Aqui na frente O cara tá aqui Matei Boa 8 kills Corona 3 Kit 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 Beleza Tamo bem galera Matamos 8 12 12 vivo Eu preciso me curar Pera aí Tenho 6 kits Não tô me curando Tamo com 11 minutos já de vídeo Beleza Deixa eu só me curar mais uma vez aqui Cura 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 Corre Deixa eu andar pra cá Tamo na zona vermelha Ó Vai fechar lá perto de mil Eu vou vir pra cá Que a zona vermelha tá pra lá Tá Deixa eu ficar de olho aqui Não vou tá entrando nessas casas não Zona vermelha Bem em pique Onde eu tava Vamos tentar matar 10 Essa partida Ou mais Tamo no safe Tamo no safe Vai fechar em Bimazak Tá Vamos pra lá Opa Passo Tô escutando Passo Tem alguém aqui? Acho que tá vindo de trás Galera Será que a gente Talvez possa ganhar aqui com Uma Uma Amp E uma 12 E uma M500 ali Tava querendo tentar matar alguém na facão Mas Não vou ser louco não Essa partida Tá muito boa Pra querer ser zoeiro Três Granada Que tal ser zoeiro um pouco também né Tá Bora ali pra baixo Tá Nós tamo no safe Eu não quero ficar muito pra baixo não Vou subir um pouco Se eu tiver cara lá embaixo Nós tamo na vantagem Tamo de mira 4x Aqui em pique Parece que nós dominamos Beleza Tá Vai começar a fechar Vai vir negro pra cá Tem um drop ali Eu não vou naquele drop O safe vai diminuir Vai vir mais pessoa pra cá agora Esse safe vermelho aí Nossa eu falei safe vermelho Tá Tem um cara aqui Tem duas pessoas me assistindo Deixa eu pegar aquele kit Tem pessoa lá em Bimazaki Vamos lá Tomara que ninguém roube minha kill Que eu quero matar tudo Lá Cadê 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 essa pessoa Lá Errei Cadê essa pessoa Me adotou Deixa eu vir aqui Matei Nossa eu jurava que esse carinha ia me matar Tá Se cura rápido Tem mais 5 vivos além de mim Beleza Matamos 9 Tamo bem Vambora Aqui os minutos de vídeo Ó tem negatina Tem negatina Beleza Cadê esse cara É silenciado Pelo jeito é silenciado Tem que tá aqui Cadê esse cara Eu escutei tiro Acho que foi em mim esse tiro Tem mais 4 Beleza A ranqueada É bem mais difícil Beleza Bateria fraca Cadê Cadê a galera Acho que eu tô muito aberto Aqui Ó o cara ali Pega cover Cover Tem um cara lá em cima O cara matou O cara roubou Minha kill Ah não Dei um tiro na minha cabeça O cara nem sabe De onde tá vindo o tiro Morreu Tá deitado Ah isso tá de zoeira né Morreu Tem mais um galera Mais um Nós ganhamos a partida Já fizemos 10 kills Pra ficar bonito E fechar com chave de ouro Eu preciso matar esse último Beleza Cadê Cadê esse cara Será que tá em Bimas Act Ele tem que tá aqui Será que ele tá nessa casa Acho que ele tá lá pra cima Ou ele tá lá embaixo Acho que ele é mais esperto Deve tá aqui em cima Caraca Cadê esse cara Só tem mais 30 balas Essas 30 balas Vão ter que ser milagrosas É Acabei de fazer uma piada Entendeu Milagrosa Grosa do Free Fire Entendeu É Não foi nenhuma piada não Tá Esse cara vai ter que vir pra cá De um jeito ou de outro Ele vai ter que vir pra cá E ele também já sabe Que eu tô aqui com certeza Eu sei que é uma coisa Muito errada Mas eu vou ver Se tem bala de SMG aqui Tem Tá Tá Beleza Agora tamo melhor Beleza Aqui Cadê esse Cara Tem oito pessoas Me assistindo Lá em cima Achei você Cara Aleluia Achei você Cadê Tira na cabeça Beleza Mais um Cadê esse cara Lá Naquela árvore Vai ficar nessa árvore Vai ficar nessa árvore Ganhamos Pessoal Ganhamos Aqui Matamos Onze Nessa partida Beleza Pessoal Então Foi só Duas partidas Ganhamos Uma Bonita Aqui Com onze Kill Então Foi isso Galera Deixa o like Se gostou Se inscreve no canal Também Então Fui Galera Vai no canal Do meu amigo Gabriel Fernandes Lá E fui